Fala pessoal, beleza? Eu sou o Indara Nara, trazendo para vocês aqui mais uma gameplay de Antarctica 88, isso mesmo, e hoje nós vamos tentar sair daquele covil de gelo dos Demogorgons, tá bom? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir muito aqui para vocês deixarem seu like, né? Seu comentário, se inscrever no canal e se possível, acione essa notificação para não perder nenhum vídeo, então bora lá para a gameplay. Gameplay, nós chegamos aqui no Calabouço 2, né? E eu salvei aqui, lógico, né? Porque tem que salvar toda hora para não acabar tendo que voltar, né? Tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição a gameplay 1 e 2, tá? Essa aqui é a gameplay 3, para vocês aí, estarem assistindo se quiserem. Beleza? Então bora, vai ter tudo o que tem que fazer aqui, catar tudo o que tem que catar, porque aqui cada munição conta, e conta muito. Bora então aqui sair desse covil. Vamos lá. Parece que eu tenho que encontrar meu pai. No último vídeo ele me trancou lá numa sala e deixou essa 12 para mim. Que que é isso? Encontre seu pai. Ih, eu acho que eu encontrei meu pai. Na verdade é a touca dele com o cinema da União Soviética. Vamos lá. Não, pai, não. Eu acho que meu pai virou o paçoca. Eu vou dar dinamite para sair das cavernas. Ah, beleza. Vamos pegar tudo o que tem para pegar. Que boa. Pegando, pegando. Acho que... Ah, um fuzil lá do teleférico. Opa, vamos pegar aqui também. E vamos pegar essas dinamites. Pegamos a dinamite e... Ih, meu Deus. Um demogorgos. Dois demogorgos. Três demogorgos. Ih, meu Deus. Agora acertou no covido capeta. Tem três demogorgos aqui, gente. Três aqui dentro. Ainda bem que eles são cegos. Mas não pode fazer barulho que ele vem pra cima. Então, dá uma dancinha do demogorgos. Passinho de passar um do lado do outro. E agora, eu dou o primeiro tiro. Eu ainda não vou me sentir aqui, mas quem sabe, né? Eu dou o primeiro tiro aqui e aí vai começar a vir. Deixa eu ver aqui. Opa, ficou sozinho. Aí, dei o primeiro tiro. Ai, morreu com dois tiros. Legal. Tem mais algum aqui? Cadê os outros? Ah, o outro ali. O capeta tá ali. Tá vindo. Meu Deus. Ah, morreu com dois. Esse aqui deu dois tiros e morreu. Três tiros pra morrer. Aí, morreu. Matei os três demogorgos. Acho que era família, hein? Gente, ó. Mostra até a cápsula da doze no chão. Olha lá. Rodando a cápsula. Aí sim, realizo o total. Bora lá, então. Vamos continuar aqui. A pior parte desse game pra mim até agora tá sendo esses túneis aqui. Biseiro. Eles são muito complicados de você achar os lugares aqui. Eu tava aqui. Eu vou salvar aqui porque já como eu matei os demogorgos, eu acho que o nome vai salvar de novo, né? Pra não ter que matar eles de novo. A gente, falei tanto de novo aqui. Então, bora lá. Vamos procurar o caminho correto pra essa daqui. Eu sei que tem que pular pra essa budega aqui. Vamos lá, então. Passar por ela. E bora passar pelo abismo. Passei. Nossa, mas tem partes piores aqui, viu, gente? Opa. Aquela parte que tem tipo um abismo mesmo, tem umas pedras que você tem que pular por cima delas, aquela parte é muito difícil. Opa. Cheguei aqui no lugar correto. Bora subir aqui. Morro do pior e doido. Vamos lá. O que agora, meu Deus? Opa, mais um. Aqui nem vim aqui. Bora. Eles falaram que eles são um estilo tipo postaxi, né? Vamos, então, procurar. Ah, é. Eu lembro que eu vim por aqui. Vamos subir. Porque eu lembro dessa subidinha. Um lugarzinho difícil de encontrar caminho aqui, viu? Tem mais um ali. Toma. Ih, errei. Toma. Batei. Quando pegar certinho, tira nada desses bichinhos. Eita. Tem um ali embaixo. Vamos tirar os dois. Entendemos logo de um... De um cérebro ali, ó. Morreu. Beleza. Ainda bem que eu tava na parte alta. Eles não conseguiram subir. Não, não tava danado. Dois, mano. Dois inimigos ali. Poderia ser a morte do Sundara. Bora. Vamos procurar aqui o caminho. Acho que eu já passei por aqui, gente. Eu tô meio perdido, tipo o Jô e Maria. Que jogam lá umas migalhas e o passarinho come. Eu só acho que eu tô perdido. Não tenho muita certeza absoluta da perdição, não. Mas eu acho que eu tô. Bora. Cadê? Ai, meu Deus. O que eu saí? Meu Deus. Eu saí no lugar de nada. Não dei nada aqui. Saí no meio do nada. Tem um buraquinho aqui. Eu acho que eu vou entrar nele. Vamos lá. Se for aqui, foi. Se não for, dancei. Bora, então. Cara, esse jogo é muito bom, gente. Mas é que negócio. É difícil demais. Onde que eu cheguei? Opa. Cheguei no novo abrigo. Não é o abrigo que eu estava porque a porta está fechada. Então vamos lá. Vamos tascar ele um salve aqui daqui a pouquinho. Pra não ter que repetir tudo isso, né, gente. A dica é essa. Onde der pra salvar, salva. Vamos repetir. E tem muita coisa pra pegar aqui. Vamos lutear tudo. Isso. Vamos pegar. Peguei aqui o combustível da nossa chama, que até agora eu não vi essa arma. E nem a bazuquinha. Não vi ainda. Vamos pegar aqui. Beleza. Agora vamos salvar. Salvamos. Então está salvo. Agora vamos continuar a missão. Vamos ver aqui. Que eu não sei que eu tenho que ir pras escadas. Mas na verdade eu tenho que destruir ainda, né, aquela... Eu tenho que destruir... Explodir com a... Com as bananas de genelite ali. Eu tenho que explodir aquele acesso que caiu no último vídeo. Caiu umas pedras e não deixou a gente sair. Então eu estou aqui no calabouço 1. E eu preciso ir pra onde? Vamos ver aqui. Calabouço 2. Não. Porque nós já saímos do 2. Eu sei que aqui é pra esquerda. Nós precisamos ir onde está a escadinha. Mas não aquela ali. Vamos lá. Vamos para o calabouço 1. O calabouço 1 vai mostrar o mapa correto. Daqui a pouquinho eu abro ele e a gente vê de novo aqui. Olha aí. Ah, aqui eu lembro também. Vai vir aqui um... Um custacinho daquele vai vir aqui. Chegou o custacinho. Vamos ver uma guardinha. Vamos. Agora, qual caminho a seguir? Vamos abaixar um pouquinho aqui. Vamos tentar seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Mas esse é o caminho mesmo. Então bora. Essa é a pior parte do game, gente. A pior parte pra mim é essas partes aqui. Eu falei pra vocês que tem um abismo aqui embaixo. E caiu. Já era. Pensa em quantas vezes eu jogo isso aqui pra tentar passar. É muitas vezes. Essa aqui eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Aí eu regravo, 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 falo, regravo. Mas demora muito, gente. Consegui. Essa eu consegui. Tem mais uma dessas que é pior do que ela. Porque as tábuas são mais finas. Vamos ver daqui a pouquinho nela, hein. Vamos chegar nela. Opa, opa, opa. Vamos. Vamos. A partida daquela latina aqui que não tem bem nada. Então vamos continuar aqui. Tem que ficar mais um. Mais um. Gostacinho. Aquinidio. Vamos continuar. Não sei se eu posso chamar ele de Aquinidio porque ele não tem oito patas. Eita. Um. Mais um Demogorgon. Vamos ver se a gente consegue matar mais um aqui. Não tá saindo nem o outro. Toma. Vai. E ele tá com a sua avó aqui. Tá saindo de amigo. Eu já vou parar de sozinho, parceiro. Ah, aqui eu abri o que o meu pai me deixou. Que eu peguei a doido. Só tô no caminho certo. Porque ele me levou pra cá depois que caiu toda a parede. Então eu tô no caminho caminho certo. Nós vamos ter que estourar a parede pra sair. Aí, chegamos onde tem que colocar o dinamite. Vamos pôr o dinamite aqui. Corre, camara, que derrô. E cego nas canelas. Aí, explodiu. Agora nós já limpamos o acesso. Agora nós podemos continuar. No sentido, a escada pode sair, né? Vai sair do túnel de escavação, né? Buraco de escavação, o lago que é que era. Túnel de pesquisa. Não conheço o nome. Bora, então. Bora, bora, bora. Continuar. Mas eu acho que agora vai vir aquela parte mais chata ainda. Nossa, e aqui? A finura da tábua, gente. Como pode isso, mano? Aqui é pedir pra cair, mano. Vamos tentar, vamos tentar. Eita, quase que eu caí. Pior que você coloca pra frente, o negócio anda pro lado. Opa, tem um ali. Não tem um dele. Queria o sanguinho dele ali. Vamos matar depois de passar, tá bom? Tem mais um. Chegou mais um ali. Morre, capeta. Ai, estão chupando manga. Aí, matamos, matamos. Agora vamos tentar pular, que é mais difícil. É passar essa parte aqui. Também passou aqui. Eu vou pra galera. Vamos lá, vamos lá. Tô psicologicamente preparado. Não posso cair. Vai desgrama, pula. Você põe pra ele pra frente, ele vai pro lado, gente. Isso que dá medo, mano. E caiu aqui, ele vai voltar tudo. Lá dentro que eu salvei a última vez. Vamos lá. Aqui acho que só tem um respaldo. Acertei. Graças a Deus. Vamos lá, então. Continuando aqui. Agora nós vamos achar onde a gente sai daqui. Eita, toma, balaço. Agora vamos procurar a saída, que é a escada, né? Do túnel de percuração. Opa, opa. Não, não tá aqui pegando o que eu vi, não. Não, mas eu vou salvar aqui, né? Porque já passei a escada. Já que eu passei aquele buraco, aquele abismo, eu vou salvar. Talvez eu garantei que eu volto daqui agora. Não tem mais nada aqui, não. Bora, então. Eu vou olhar aqui, ó. Eu estou ali onde ele está o disquetinho. Vocês sabem que ele é o disquetinho, né? Salvamento. E eu preciso ir para a esquerda ali, onde está escrito... Cadê? Perfuração ali, ó. Ali é um buraco de perfuração. Ali que vai fazer a gente sair do subsolo. Vamos lá, então. Eu nem lembro mais o caminho, mas tudo bem. A gente olha o mapa, faz planos. Quando a gente vai fazer, executar, é tudo diferente. Vamos lá. Mais vinhinho aqui para matar. Toma na orelha. Veio aqui um demogorgo. Demogorgo. Ó, estou falando de bem bonitinho. Demogorgo. Eita, mais. Essa, essa, essa. Tá cheio de demogorgo, gente. Bora. Eita, tinha um desqueiro. Estava aqui só nas costas me acertando. Vamos ver, pano manga. Bora, bora, bora. Gente, quem está chegando até aqui, se puder, deixa um like para nós aí. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal também. Porque se você chegou até aqui, se não você gostou do vídeo. Então, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Se o dela está quase batendo aí, três e quatrocentos. Quem puder nos ajudar aí, agradeço muito, profundamente, de coração. Eita, mais um. Bora. E se você chegou até aqui, coloca aí no comentário. Cheguei até aqui em treze minutos e cinco segundos. Que aí eu vou mandar um salve para você lá no chat, tá bom? No chat, porque isso aqui vai virar uma estreia. E também eu vou deixar nas mensagens do vídeo, tá? Quem colocar lá, cheguei aqui, no treze minutos e cinco segundos. Eu vou deixar um salve. Beleza, nossa, mano. Eu tanto que eu andei no futuro lugar que eu tinha aqui, gente. Fui lá para cima. É muito rápido. Vamos de novo aqui. Seguir um caminho aqui, no inverso. E ver se a gente chega lá nas escadas. Eu preciso voltar para as escadas, gente. Tá difícil achar essa escadinha, hein? Vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, ai, não. Eu passei ali, gente. Eu não tenho esse barco aqui, não, gente. Meu Deus. Tá aqui a escavação. Eu tenho que ir para o lado... Eu tenho que ir para o lado direito ou esquerdo. Eu tenho que escolher ali qual lado que eu vou entrar, gente. Então, vamos lá. Eu posso ir direto e virar lá embaixo só à esquerda. Aí eu já vou estar quase na frente do turno de perfuração, ó. Vamos direto. Direto, direto e reto. 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 Caralho. Ah, não. Eu vou declarar de certo. A escada aqui. Chegamos na escada. Vamos matar só um capirotinho aqui. Aí. Conseguimos chegar na escada do turno de perfuração. Então, vamos subir. Voltamos para a perfuração ali, né? Onde que está um laboratório novo ali. Aí. Repare o uso do funicular. O que é um funicular? Será que é esse teleférico aqui? É um funicular para eles? Porque eu sei que eu tenho que colocar um fusível aqui. Aí, meu Deus. Tem dois. Tem dois. Toma. Cara de cérebro. Batei. Vamos lá agora. Colocar ali no funicular. Não é isso aqui. É um funicular. Mas vamos para o aí. Coloquei o fusível. Beleza. Abrimos o teleférico. Agora, acho que dá para a gente entrar nesse teleférico e vazar para outro caminho. Que é outro local. Mas essa aventura. Essa nova aventura. Vai ficar para uma outra gameplay, né gente? Pois essa aqui já está boa demais. Então, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Fui.